Salve galera, color place na área, bem vindo para mais um vídeo, salve galera, hoje com um vídeo super fácil e rápido para vocês de como baixar zumbi blocks, o raizão hein galera, bora lá do zero, rápido e fácil Não só com o raiz, também com o 2 para quem for querer hein rapaziada, estamos aqui com os dois, vamos primeiro King no raizão, que para mim King é o que eu mais gosto hein Bora lá então, zero Primeiro rapaziada, precisamos saber qual que é o sistema do nosso computador, no modo mais simples, se o seu computador tem mais de 3 GB de RAM, ele vai ser 64 bits, se caso for menos de 3 GB de RAM, 32 bits rapaziada Ou também dá para você apertar o botão direito aqui no iniciar e ir em sistema, como o meu já está aberto aqui, como o meu é o Windows 11 rapaziada, já não existe mais o 32 bits, 32 bits só foi até o Windows 8.1 rapaziada Então o meu vai ser o 64, então já vou abaixar aqui rapaziada, já deixei abaixada, é só clicar aqui, muito simples, aqui também no 2, lembrando que o link vai estar na descrição né King Isso aí Duzeira, tudo está na descrição, no 2 é a mesma coisa, sobre qual é o sistema, só clicar no 64 bits ou no 32 bits, caso o seu sistema for de 32 Depois, após isso, o que a gente faz Duzeira? Mano, agora nós vamos lá para a pasta onde nós abaixamos Aqui, abaixei os dois jogos nessa pasta aqui, King, o primeiro, vamos pegar o Alpa aqui rapaziada E vamos extrair rapaziada, sem erro nenhum, extraímos aqui Ah, se rápido, se quiser selecionar a pasta que você queira extrair, você vai extrair, mas só extrair aí na pasta Eu vou extrair aqui mesmo, lembrando que Depois vou ver para onde que é né Duzeira? Sim, eu vou deixar aqui mesmo King, eu vou optar por deixar aqui Lembrando que aí depois é só você ir e apagar, essa daqui que estava em zip rapaziada, vocês podem apagar E o outro King, como que é? O segundo é a mesma coisa, só extrair na pasta escolhida ou aonde você queira Mano, essa daqui não deu a opção de eu extrair mano Então, então, mano eu não vi, mas vamos fazer o seguinte mano, vamos fazer de outro modo também, que também dá Ó rapaziada, feito isso, vamos instalar, feito isso, já era Então rapaziada, esse de baixo é o primeirão, é o... Se você quiser até pode renomear né Duzeira? Sim, sim Só clicar ali e renomear E esse daqui é o 2 E o 2 Galera, lembrando também, super fácil e rápido Que se quiser vídeo de como jogar com os amigos, vai ter um link aí na descrição também Assim que o vídeo sair, já acompanha lá para jogar com os amigos E agora, bora abrir, já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder também Caso você está vendo o vídeo recentemente né Duzeira? Sim, ó pessoal, resolução, gráfico, play, já era rapaziada Lembrando também Duzeira, selecionar o modo Windows ali, que é modo janela Exatamente, colocar o nosso português raiz né King? E só jogar mano, agora o 2.0 hein King? O 2.0 já é mais pesadinho rapaziada, para quem tem um PC que é mais fraco, vai ter uma dificuldade Ó pessoal, aqui ele está dando para mim, que pode ser uma ameaça Você pode executar do mesmo jeito rapaziada, que é super tranquilo viu? Que laço galera, só abrir, abriu ali, é a mesma coisa Escolhe português E já era Selecione o seu nome também Então galera, esse foi o vídeo, assiste os vídeos recomendados aí Tem dois vídeos especiais de zumbi blocks no canal Acompanha lá e entra no nosso discord para jogar com a gente Que a gente vai ter nossa grande vingança no 2 hein Duzeira Sim, verdade Esse vídeo vai ficando por aqui, valeu, falou Rapaziada, muito obrigado para quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo, tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Tchau